Um inscrito me falou que é possível tirar o monstro roxo aqui do labirinto, e se você fizer isso, o mundo estranho vai ficar cheio de névoa. Será que isso realmente é verdade? Será que é possível tirar o monstro roxo? E no capítulo 3 de Rainbow Friends, será que estamos indo pro mundo dos Luke's? E se eu tentar dar açúcar pro Luke, será que ele vai deixar eu ir embora antes de fazer o bolo? E o velho do mundo estranho, será que realmente ele é o Triton? E o monstro rosa, será que eu posso encontrar ele e ele mostrar sua verdadeira forma? Agora vocês sabem que o velho aí do mundo estranho é o Triton e eu vou provar pra vocês. Olha só isso, o mesmo óculos, a mesma boca com essa pintinha aqui, e também a jaqueta cara. Só que aqui ele tá mais jovem né, porque faz muito tempo, desde 1991, que funcionou aqui esse teatro né. E se você for perceber aqui ó, atrás do vidro, o Triton é um cientista. Então isso quer dizer que ele é um cientista que trabalha junto com o Red, que é um monstro vermelho. E olha aí a comparação e vocês vão ver que realmente ele é o Triton. E olha só cara, o monstro rosa apareceu, igualzinho velho, mas não é ele não, sou eu cara. Deixa o like e se inscreve aí, porque ficou muito igual né. E se vocês quiserem comprar, eu vou deixar o link dessa cabeça aqui do monstro rosa na descrição pra vocês adquirirem. Porque olha só, já tô pegando looks aqui, que são essas cabeças coloridas. E quem criou aí essa cabeça rosa foi o Ibugou. E ficou idêntico cara ó, parabéns aí Ibugou, ficou da hora cara. Rapaziada, é o seguinte ó, a gente vai levar essa cabeça aqui colorida né, que são esses looks, os famosos looks, lá pra aquele lugar. Porque senão vai ter fogos de artifício ó, o velho tá lá em cima, cadê? Nossa, já tá quase chegando lá. É o seguinte, eu acho que no capítulo 3 de Rainbow Friends vai ter um mundo aí dos looks, que são essas cabeças aqui, que estão aqui. E se você for perceber, elas ficam meio que mimimiimi, né, tipo Chaves. Parece que ela tá chorando cara, não parece que eles estão chorando? Eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não né. Tá, vamos pegar o restante, eu não sei se vai dar tempo, porque é o seguinte, olha lá, falta muito pouco pra chegar até ali o topo. E eu quero ver aqui, se existe algum bug, pra gente tirar o monstro roxo daqui. Porque um inscrito falou pra mim, nos comentários, falou, Lip Blocks, realmente é possível fazer um bug aqui e tirar o monstro roxo. Aí ele falou que fica a mão do monstro roxo aqui, mas ele não me mandou vídeo, não me mandou nada, ele só falou que dá pra fazer um bug. E se você for perceber, o jogo aqui do Rainbow Friends capítulo 2, é cheio de bug cara. Ó, eu tô aqui parado ó, tá vendo? Até parece que eu sou um monstro rosa aqui mesmo lá, porque não dá pra ver meu corpo. E se vocês acharem aí esse bug, vocês colocam aqui nos comentários, porque cara, vai ser bem difícil tentar fazer esse monstro roxo sair daqui. Eu não acredito que não dá nem pra tirar ele daqui, mas tudo bem, vamos lá. A gente pode tentar achar algum bug. Calma aí, vamos esperar o Blue passar aqui, beleza? É agora, vamos colocar esse look aqui. Eu acho que não vai dar tempo não ó, tá muito pouco, falta pouco. É, não vai dar tempo mesmo não. Cara, essa cabeça do monstro rosa aqui ó, que o Ibogol fez, ficou da hora. Tá, já peguei aqui. E vamos ver se tem looks pra lá. Ah, tá aqui ó. Eles estão tudo aqui. Ah, eu queria pular aqui em cima, mas eu não sei se dá certo. Beleza, vamos ali no... Ah, aqui ó, achei mais um. É o seguinte, eu quero ir pro final logo, pra mostrar pra vocês aí qual... O porquê, né? Na verdade, o capítulo 3 pode ser no mundo dos looks. Mas beleza, vamos levar aqui. Esse aqui é o sétimo, né? Aí depois vamos procurar o oitavo e o em diante, né? Mas eu não sei se vai dar tempo não, porque falta muito pouco. Ah, tem mais lá no jardim. Cara, olha só. Eu tava na dúvida aí, se o velho aqui do Mundo Estranho era o Bob do Spider. Mas vocês viram aí, eu provei pra vocês que ele realmente é o Triton. Ele é o Triton. Se passou muito tempo, né? Lá no capítulo 1, no teatro. E ele ficou velho, cara. Ele ficou simplesmente velho. Porque se eu não me engano, lá no teatro... Lá no mundo estranho não, né? No teatro, isso, do capítulo 1. Se passou em 1991. Eu pensei que podia ser o primeiro amigo do Blue. O Oswald de Davis. Ou até mesmo aí o Bob do Spider. Mas não é. Ele é realmente o Triton, cara. Que da hora. Só que é o seguinte, eu acho que todo mundo foi de F, hein? Deixa eu ver. É, só ficou eu, cara. Todo mundo foi embora. Então é o seguinte, o que eu vou fazer? A gente não conseguiu pegar, na verdade eu, né? Não consegui pegar todos os looks. Aí tá tendo fogo de artifício aqui no Triton. Eu vou chamar ele de Triton. Porque agora vocês sabem que ele é o Triton. E eu vou tentar aí pegar os pacotes de açúcar. Sem fazer o bolo. E eu quero ver se eu consigo entregar lá pro formigão, né? Que é esse formigão azul aqui, ó. Dessa cor aqui. Eu vou falar formigão porque parece formigão. Mas eu não faço ideia. O que que é esses looks? Será que ele é experimento errado aí do Red? Ou até mesmo do Triton? Porque lá no capítulo 1, vocês viram que eu mostrei lá o vidro, né? Que o quadro mostra que o Triton tem um óculos. E uma roupa de cientista. Será que ele é o amigo do... Amigo não. Será que ele manda no Red, cara? Eu acho que pode ser isso, hein? Ó, o bolo tá aqui. Mas é o seguinte. Eita, eu tô bugado. Olha só isso. Olha como que eu tô andando, cara. Nossa. Ah, véi. Beleza. O monstro amarelo pegou o monstro rosa. Olha só. Tá, então vamos lá. Vamos tentar pular. Sem morrer aqui. Sem send F. Beleza. E agora? Agora. Opa. Consegui. Beleza. Vamos lá. Vamos pegar o resto dos pacotes de açúcar pra gente ir pro final logo. Porque eu quero falar pra vocês sobre o capítulo 3 e sobre o mundo do... Looks. Dos famosos looks. Deixa eu ver se eu consigo dar só os pacotes de açúcar aqui pros looks. Na verdade, pra esse look aqui gigante, né? Ô, Luke. Você não quer açúcar não, cara? Você não quer açúcar? Come aí açúcar. Não, ele só quer bolo, véi. Ele só quer bolo. E pior que não tem nenhum jeito pra mim passar pra lá, né? Sabe o que eu acho que eu vou fazer, cara? Eu acho que eu vou tentar entrar dentro do duto do monstro roxo. Quer ver, ó? O monstro roxo aqui, ó. Tem uma parte aqui. Cadê? Aqui. O lar do monstro roxo. Vamos lá, vamos lá. Eu vou tentar fazer o bug do emote em alguma parte aqui. Deixa eu ver. Será que aqui dá? Ah, aqui dá, ó. Vai ser aqui mesmo. Vamos entrar aqui agora. Não! Nossa! Quase que o Ciano me pegou, cara. Olha só. Ele tá aqui. Eu tenho que tomar cuidado. Beleza. Ah, aqui agora, né? Tá, vamos tomar cuidado pra não cair. Beleza, ó. Vamos ver se eu acho aqui o duto do monstro roxo. Cara, o que que é isso? Tá azul aqui? É assim mesmo? Essa parte aqui é assim mesmo? Tá, aqui não tem... Será que a gente vai ver a verdadeira forma dele? Deixa eu ver. Vamos andar aqui pelo corredor. Ih, aqui não dá. Não. Aqui também não. E aqui também não. Cara, eu não sei não onde tá esse monstro roxo, hein? Ó, tá vendo essas luzes que tem aqui, ó, nesse labirinto? Essas luzes, cara, eu acho que o monstro roxo... Ele meio que fica espionando nós através dessas luzes. E se você for perceber... Deixa eu sair aqui. Que eu vou entregar esses pacotes de açúcar logo. E tem uma parte que eu acho que nas próximas atualizações... Pode acontecer isso. Eu não sei se vai vir só o capítulo 2 de uma vez. Ou se vai ter pequenas atualizações aqui dentro do jogo. Fazendo algumas coisas diferentes. Tipo, colocando o monstro roxo em outros lugares também, né? Não só ali dentro do lar. Deixa eu ir lá na parte do jardim. Isso aqui, ó. O que será que é isso? Eu falei no meu vídeo anterior. Tá vendo, ó? Eu não sei se na atualizações eles podem colocar o monstro roxo pra... Puxar a gente aqui igual no capítulo 1, né? Porque no capítulo 1 ele fica lá no duto e fica puxando a gente. Então pode ser que isso aconteça. E aqui também, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. Aqui mesmo, ó. Pode ser também que aqui... Ele fique aqui, ó. Bem aqui. Puxando nossos pés. Porque aqui, na verdade, ele já saiu, né? No capítulo 2 ele saiu. Mas ele não mostrou a verdadeira forma. Apenas ele fica com a mão aí... Batendo na gente. Tá, vamos pegar o resto do Lux. Vocês viram aí que não adianta colocar só os pacotes de açúcar aqui pro formigão. Que não adianta nada, cara. Ele simplesmente não libera a passagem pra gente. Ó, o último pacote tá aqui, ó. E vamos lá levar logo pra gente ir pro final. Mas eu tenho que tomar cuidado que o Blue tá bem na minha frente. Ah, beleza. Ele foi pra lá. É agora. Vamos passar. Pronto. Coloquei aqui o último pacote de açúcar. E finalmente vamos pra parte aí do final. Ó, esse look aí. É esse gigante. Coloca aqui nos comentários. O que que você acha que é? Será que ele pode ser o pai ou a mãe de todas aquelas... Aqueles looks pequenininhos que pode ser uma criança? Ó, vou passar aqui. O Triton tá aqui falando comigo. E agora ele vai me seguir. Ó, se você for perceber. Aqui já tem pirulitos, né? Que são doces. Então, meio que a gente tá indo embora. E a gente tá indo praticamente aí pro mundo dos looks. Que são esses monstros coloridos, né? Que eu não faço ideia o que que é. Pode ser que seja experimento do Red. Ou algo do tipo. Por isso que eu quero saber a opinião de vocês. E lá no capítulo 3 vai ser sobre isso, né? Pode ser que seja um mundo totalmente diferente. Com açúcar, com bastante doces. O que que vocês acham sobre isso? Será que é? Ó, vamos esperar a contagem regressiva. E vamos iniciar o carrinho. Agora, hein? Bora lá. Vamos aí. Eu vou mostrar aqui pra vocês o percurso que a gente faz. E provar pra vocês que realmente pode ter... Um mundo do looks lá no final. Ó. Aqui eu posso ir pra qualquer caminho, né? Eu vou pra direita. Porque eu falei que ia pra água aqui. Essa parte da água é mais rápida. Mas pelo que eu percebi... Aqui a gente pega mais embalo, né? Olha lá. Olha só o monstro rosa como tá. Ó, aqui mesmo, ó. Tá vendo? Os looks estão indo pro carrinho, né? Eles estão no carrinho, na verdade. E se você for perceber, a gente tem que seguir eles aqui no percurso. E cara, isso tudo já diz que vai ter um mundo aí desses bichos. E tem outras partes também que tem mais looks, né? Mais monstros coloridos. Eu vou chamar de looks. Ó, o bolo do monstro laranja tá aqui. No quadro, ele parece que ele já quer comer esse bolo. Ele é cheio da fome. Tá, agora vai começar o espetáculo. Porque o Ciano vai vir atrás da gente. Na verdade, é a Ciana, né? Olha lá. Agora, vamos correr. Vamos embora. Porque o Ciano vai perseguir a gente. Quem acha essa parte aqui a melhor do jogo? Comenta aqui. Cara, ó, como que eu tô? Vou jogar assim. Pra ver a emoção. Olha lá. Olha lá, vocês perceberam, né? Que a gente tá seguindo os looks. E aqui, ó, tá cheio de looks. Conforme a gente vai indo embora, tem mais looks espalhado. Então, realmente, o capítulo 3 de Rainbow Friends vai ser em um mundo de looks. Vai ser no mundo desses monstros coloridos. Beleza, aqui é proibido. Vamos tomar cuidado com a lava. Caramba, eu tô jogando assim, ó. Parece que eu tô no carrinho. Olha lá. Do lado. Perigo à frente. Volta pra trás. Sério, volte. Ó, essa parte aqui é da hora, hein? A gente vai até o topo. E consegue ver o mapa todo, cara. Cadê o brinquedo? Ah, o brinquedo verde tá lá do outro lado. Nossa. Passamos do jardim. Ó, aqui, ó. É o trono do Blue Animatronics, né? Ele tá bem aqui. E tem umas poções aqui também. Cadê? Tem umas poções ali, cara. Tá, vamos virar pro lado aqui. Beleza, passei. Ó, tô só indo em primeira pessoa aqui. Parece que eu tô no carrinho. Que da hora. Passamos pela parte de ouro. Agora vamos pra esquerda, porque o monstro amarelo está aqui. Ó, aqui nessa parte, ó. Quando a gente cai no lixão, que é na parte do lixo. Os looks, eles meio que somem, ó. Eles vão pra outro caminho. Quer ver? Ó lá, ele manda a gente virar pra direita. E cadê eles? Ó lá. Eles sumiram. Eles entraram em algum... Ah não, eles foram pra cá mesmo. Ou não? Coloca nos comentários se eles caíram aqui. Ou... Ah, acho que não caiu não, porque senão ia mostrar, né? Que doideira, cara. Ó, aqui também entrega. Que vai ser lá no mundo desses monstros. Quer ver? Eu acho que eu passei, cara. Eu acho que eu passei. Vamos, 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 vamos. Ah não, não passei não. Então, aqui, ó. Olha só. Linha de água. E os looks indo pra lá, cara. Então, aquele caminho que a gente faz lá subterrâneo, no elevador. Eu pensei que era o teatro do capítulo 1. Que a gente poderia voltar. Mas não é. É o mundo do looks. Ó, estamos passando agora pelos robôs. Os animatronics e o Ciano tá vindo atrás de mim. Rápido, rápido, rápido. Pronto, aqui, ó. Para a superfície. Ei, Ciano, você é meu amigo, né? O monstro rosa, cara. Beleza, ó. Vou mostrar pra vocês de novo aqui. Aqui, ó. Para a superfície. Esse elevador vai levar a gente lá pra baixo. E lá pra baixo é o mundo dos looks. Esses monstros coloridos. Coloca a teoria de vocês aqui embaixo. Se realmente a gente tá indo pra esse mundo estranho. Outro mundo estranho, né? Ou se a gente vai pro teatro. Ou pro laboratório do monstro vermelho. Olha lá. O Blue tá dormindo, né? Ele vai aparecer aqui. E o monstro vermelho vai falar que ele se atrasou, né? Tá atrasado. Olha lá. O Blue só roncando aqui. Será que foi o Triton, cara? Que fez ele dormir assim? Não sei, ó. Onde está o Blue? Vamos chegar atrasado. Porque o vermelho tá procurando o Blue. Então eu acho que o Triton acabou fazendo o Blue dormir. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. E assiste esse vídeo aí do lado que tá muito bom.